Bom dia, gente! Hoje a nossa aulinha de arte será sobre ditados populares, ok? Esse assunto não tem no nosso livro, vai ser pra concluir a nossa... nosso assuntinho sobre festas juninas, né? A aula passada a gente fez a nossa arte culinária, né? Com os pratos típicos das festas juninas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ditados populares, tá? Os ditados populares são mantidos ao longo dos anos e são elementos importantes pra nossa cultura nacional ou local, né? Fazem parte da diversidade cultural do Brasil, de várias culturas juntas. Às vezes os ditados ultrapassam as fronteiras da língua portuguesa, né? E podem ser traduzidos pra outros idiomas, né? As pessoas pegam os ditados populares, acham legais e traduzem para o inglês, para o francês, para outros idiomas. As pessoas usam mais como frases de sabedoria, né? A origem dessas expressões não são conhecidas. A gente só sabe que são frases que são passadas de geração pra geração, né? A avó fala, a mãe fala, o filho acaba falando também, certo? E é independente da classe social, da idade, todo mundo fala. Alguém sempre fala, uma vez ou outra, né? Usa os ditados populares. Por exemplo, é cada macaco no seu galho, o cavalo dado não se olha os dentes, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Todo mundo já ouviu os ditados populares e muita gente fala eles. Então, os ditados populares são frases e expressões consideradas sábias, né? Porque são passadas de geração para geração, transmitem conhecimento, podem ajudar as pessoas novas a entenderem alguns acontecimentos, né? Então, ditado popular sempre é muito usado. Igual a esses que eu dei os exemplos. Então, nossa aula de hoje é sobre os ditados populares. E na atividade de vocês, que tá lá no WhatsApp, tem alguns ditados populares que vocês vão ter que adivinhar, certo? Eu coloquei as figurinhas e pelas figuras vocês vão ter que adivinhar quais são esses ditados populares, certo? São 15 ditados, eu quero ver se vocês realmente sabem, a mãe, o pai, a avó, quem que vocês conseguiriam aí adivinhar, tá? Junta todo mundo pra fazer, pra descobrir esses ditados populares, certo? Então, beijinhos e até a próxima aula.